Produtor Rural, a Famato, Sindicatos Rurais e a ProSoja questionaram na Justiça a validade da patente da soja RR. Já conquistamos grandes benefícios aos produtores brasileiros. Aguarde, teremos condições ainda melhores nos próximos dias. Por isso, recomendamos, não assine o acordo proposto. Para saber mais, acesse os sites das entidades. Falta pouco, estamos próximos da vitória final e histórica para o setor. Transcrição e Legendas Pedro Negri